E aí 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 A gente montou Os chifres Não se montou o café A montagem de café A gente só faz Em estado de enchente Aí você vai um pouco além Parece muito né Mas a gente pode ficar no banco Da frente E aí você tem um acesso mais legal de emprego, entendeu? E aí você tem que ligar o colégio, tá?